E no vídeo de hoje a gente vai ver aí como que funciona o cartão de crédito digital no Brasil Aproveitando que a Nubank tá fazendo história aqui no Brasil E também hoje em dia aí o consumidor tem acesso a várias outras opções como Agibank, Credit Card Zero e Pag A disposição entre outros aí Vou fazer este vídeo pra poder esclarecer melhor essa moda do momento aí Que são os cartões de crédito digitais Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí Bom pessoal que os cartões de crédito digitais são uma nova febre aí Entre os usuários de smartphone, entre os usuários de celular aí que gostam da tecnologia Isso todo mundo sabe Não tem anuidade Esses cartões também atraem o público jovem que faz tudo pelo celular E não quer pagar nenhuma tarifa só pra ter um cartão Então o jeito mais fácil hoje em dia aí e econômico é você solicitar online aí Sem necessidade de ir a uma agência física ou enviar documentos em papel Também é outro fator decisivo aí Tudo isso, essa facilidade pra crescente adesão aos serviços digitais aí de cartões de crédito Desde o lançamento do Nubank, lá no ano de 2015 O mercado brasileiro viu assim proliferar os aplicativos de banco digital Com oferta de cartão de crédito sem anuidade Como eu já disse nesse vídeo tem Agibank, Credicard Zero e Pag Esses daí são apenas alguns dos principais nomes que vem ajudando a mudar o comportamento dos clientes de instituições de crédito Então sem mais enrolação, vamos ver aqui a vantagem e a desvantagem aí E as características do cartão físico contra o cartão virtual Bom, quando se trata de cartão de crédito digital O erro mais comum é confundi-lo com o cartão de crédito virtual Embora tenham nomes praticamente iguais, são bem parecidos os nomes Os serviços são totalmente diferentes O que é chamado de cartão digital nada mais é do que um cartão comum, físico Tal como que você já tem aí do seu banco É aquele cartãozinho de plástico mesmo que você já tem Agora, a diferença do cartão digital para o tradicional está principalmente na forma de solicitar Que é toda online Além disso, a ausência de taxas de manutenção é uma característica comum a todos os serviços do tipo Mas a aparência e forma de utilização é a mesma do velho cartão com anuidade pedido numa agência bancária Agora, o cartão virtual por sua vez é um recurso para fazer compras pela internet de forma mais segura Ele possui um número diferente do cartão físico, assim como data de validade e código de segurança Por existir apenas virtualmente, ele é gerado imediatamente pelo aplicativo E pode ser apagado também a qualquer momento Então, assim, o cartão de crédito virtual é o melhor cartão para você fazer compras pela internet Já o cartão de crédito físico ou digital é o mesmo cartão de crédito que você já está acostumado a usar Só que sem anuidade Bom, vamos ver aqui como que funciona a abertura de conta pela internet A velocidade e a falta de burocracia para abrir conta em uma plataforma digital É o grande diferencial, é o grande trunfo desse tipo de serviço Principalmente pela questão de você não ter que ficar enfrentando filas em banco Então, hoje em dia, esses bancos digitais como o Nubank, o Agibank, o Pag, o Credit Card Zero Eles trazem aplicativos para o seu celular Android Que a maior parte das empresas usam o celular Android Samsung, enfim, Sony Um monte de empresas fabricantes de celular tem Android E também tem o iPhone com o seu iOS Por onde o cliente faz todas as operações financeiras Então, assim, eu vou tentar resumir para vocês Os aplicativos pedem para que o usuário forneça dados pessoais Como CPF, RG, endereço e telefone Além de dar informações de renda e profissão Daí, os sistemas também pedem o envio de uma selfie E a digitalização dos documentos que são registrados para análise Daí, o cartão de crédito é emitido caso o usuário seja aprovado nessa avaliação Que considera se a pessoa está negativada e outros dados financeiros Vale dizer, pessoal, vale lembrar Que o Nubank e o Credit Card Zero Permitem que os usuários realizem o cadastro inicial pela web No entanto, todos eles exigem a instalação do aplicativo no celular Por onde é possível monitorar gastos Conferir o que você tem que pagar de fatura Fazer transferências E controlar também as transações de maneira em geral Bandeiras e programas de recompensas Bom, pelo menos até o momento Todos os cartões digitais do mercado são da bandeira Mastercard A GBank, Nubank e Pag iniciaram as operações já com a modalidade internacional Enquanto o Credit Card Zero passou a emitir cartões para uso no exterior A bandeira da Mastercard conta com o programa de fidelidade Mastercard Surpreenda E o sistema dá pontos nas compras efetuadas com cartão de crédito Que podem ser trocados por benefícios Como por exemplo, você pode trocar em restaurantes, em cosméticos Você pode trocar em viagens e daí por diante No entanto, a participação não é automática E é preciso se cadastrar no site do programa para começar a acumular os seus pontos Cada aí tem os seus tipos de programas Beleza, pessoal? Nubank tem o dela e daí por diante Além disso, cada operadora pode oferecer seu próprio sistema de recompensa Como já disse aqui Então, o Nubank tem o Rewards Que traz como diferencial a possibilidade de abater parte da fatura ou de gastos frequentes Como o do Uber, o Netflix com a pontuação E daí por diante, cada um tem o seu O Credit Card Zero, por exemplo, não tem exatamente um programa de fidelidade Mas parcerias com várias empresas para concessão de descontos e seus clientes Entre as companhias afiliadas estão o Uber, o Credit Card Hall Tem a Decolar.com, o Netshoes, Extra, a Magazine Luiza E daí por diante, são várias empresas que participam desse programa de parceria De todos eles aí Bom, e quais são as instituições por trás dos cartões digitais? O maior banco por trás de um cartão digital atualmente é o Itaú Unibanco Responsável pelo Credit Card Zero Os outros três serviços tratados aqui neste vídeo são brasileiros Por exemplo, o Agibank é o novo nome comercial do Agiplan Que é um banco fundado no Rio Grande do Sul Já o Pag pertence ao grupo Avista Que é uma instituição financeira sediada lá em Barueri, no estado de São Paulo E o Nubank nasceu como startup já com esse nome na cidade de São Paulo Então é mais ou menos isso aí Então é isso pessoal, basicamente é assim que funciona aí Um cartão de crédito digital no Brasil Você pega ele de grátis mesmo Usa pelo seu celular Faz a sua abertura de conta pelo celular Faz as compras pelo celular Qualquer probleminha também você faz pelo celular Não tem que enfrentar fila e não paga anuidades É bem vantajoso, tem programas de milhas também, né? Recompensas aí Como eu disse, por exemplo, do Nubank Awards E daí por diante, né pessoal? É uma facilidade sem tamanho você usar o cartão de crédito digital Então é isso pessoal Qualquer dúvida sobre esse tipo de serviço Por favor, deixa aqui nos comentários Também gostaria que você comentasse se você já usa algum deles Se você usa o Nubank Se você usa o Credit Card Zero E quais as vantagens aí que você repara Ao usar um cartão de crédito aí digital Com relação a um cartão de crédito convencional aí dos bancos tradicionais Claro, né? Tirando a questão aí da anuidade, né? Que por si só já é muito vantajoso Não tem que pagar Mas eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários As outras coisas que vocês acham aí que vale a pena, né? Eu poderia aqui citar várias como usuário, né? Eu poderia citar aqui várias coisas Como por exemplo, não tem que pegar fila Não tem anuidade, tem muito mais praticidade Afinal controla tudo pelo meu celular E daí por diante Mas eu gostaria que vocês compartilhassem a sua experiência aí Deixa aqui nos comentários Vai ser muito legal a gente poder trocar essas ideias aí Sobre esses assuntos tão importantes Eu particularmente não volto nunca mais para os cartões tradicionais E você? Deixa aí nos comentários Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo Eu vou deixar um link Para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link Para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro Para poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal, muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois sem Deus não somos ninguém E até a próxima E até a próxima Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades Sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma